Oi e oi pessoal, tudo já com vocês? Eu estou aqui indo comprar o meu material escolar 2020 Então se você quiser assistir, se liga e comece o show produção E antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no meu canal se você ainda não é inscrito E eu vou começar a procurar meu material escolar pelos livros da minha escola Então aqui ó, está a lista dos materiais Então fica ligadinho que eu vou mostrar tudo pra vocês Gente, na primeira loja eu comprei 5 livros Agora eu vou comprar o meu material escolar e o material escolar do meu irmão Gente, nessa loja eu comprei alguns materiais e alguns livros pro meu irmão e pra mim Mas como aqui está muito barulho, eu vou mostrar pra vocês as coisas lá em casa E também comprou material, né? Foi Tipo cola, tinta, transferidor que você vai usar esse ano, viu? Sabe nem o que é transferidor, né? É a metade de um círculo Isso mesmo Quando a gente chegar em casa a gente mostra Gente, cheguei aqui na Calunga e agora a gente vai dar uma voltinha com a minha Você está escolhendo o que agora? Caderno de desenho Eu gostei desse aqui De 48 fontes Esse é de 48? É de 48 Tem esse aqui também Só que esse aqui são 96 folhas Eu quero esse, eu reutilizo Não, tu nunca reutiliza Não, eu uso pra desenhar no final do ano Tá bom Bota no carrinho Esse fichário aqui, que lindo Eu adorei Eu adorei Pena que eu vou usar caderno Se eu não fosse usar caderno, eu ia usar esse daqui Pessoal, está aqui na leitura e eu estou louca aqui com as bolsas Olha só Essa que linda Tem mais aqui, ó Olha só, gente, que legal Essa é kipping? É kipping Que linda Que linda Essa também é, ó Eu comprei agora Lembrando que esse daqui não é o meu material completo Porque eu estou viajando e boa parte do meu material escolar está lá na minha casa Então, por enquanto eu vou mostrando os livros e outras casinhas que eu comprei hoje Então, vamos mostrar os livros Esse daqui é o meu livro de gramática Ele não é o de português Esse daqui é o de gramática E tem ortografia Essas coisas E por que tem escrito quinto ano se você vai fazer quarto ano? É porque, gente, lá na minha escala é diferente Alguns livros que eu vou pro quarto ano, né? Ano passado, como eu estava no terceiro Alguns livros eram do quarto E esse ano, alguns livros eram do quinto Isso mesmo O próximo livro é esse daqui de artes Que esse sim é do quarto ano, né, gente? Ano passado eu estava usando do terceiro ano É, mas a criança também É o mesmo que o de gramática E eu adoro artes Eu só tive nota 10 em artes Esse daqui é o de matemática O APES O PA PA que a gente chama Que é projeto APES PA E ele vem com um encarte, ó Não é bem um encarte É um livrinho Que vem com caderno de atividade Que é também pra fazer atividade E esse daqui é tipo pra destacar Coisas pra destacar de cédula Essas coisas Continuando Esse daqui, ó É de língua portuguesa Ele é diferente do de gramática Esse daqui não tem ortografia Esse daqui é de interpretação de texto Que ano passado Esse daqui de língua portuguesa A gente chama de interpretação de texto Agora tem dois O de língua portuguesa E o de interpretação de texto Eu vou dar uma acelerada Porque eu sei que vocês querem ver É papelaria Esse daqui é o outro de matemática São dois de matemática, né? Esse é bem grosso Ano passado eu tinha dois Só que não era desse jeito aqui Esse daqui é novo pra mim Esse daqui, ó Vou mostrar isso pra cá Esse daqui é de um fotógrafo diferente Chamado Debrei É tipo paradidático, gente Esse daqui, ó É de ensino religioso Na minha escola, a partir do quarto ano Tem ensino religioso E vem com dois encartes Dois livrinhos Esse daqui é meu de caligrafia Essa mozinha vai longe Olha só que legal De caligrafia Várias coisas pra fazer Esse daqui é o de geografia Eita É o de geografia que vem com o encarte, ó, gente Liga mundo E o último é o Liga mundo de ciências Que também vem com o encarte Olha, gente Então agora vamos para a parte de papelaria Primeiro Eu vou mostrar pra vocês Uma régua qualquer, né Uma régua de... Trinta centímetros Trinta centímetros E é assim, ó Olha que legal, gente Eu vou começar Meu Deus Eu vou começar a usar esquadro Que eu não sei nem como é que usa isso, gente Não faço a mínima ideia Eu também comprei lápis de cor Comprei um de doze mais três Que é caras e cores Que eu não uso tanto É... e uma grafite neon Porque pra quem não sabe Meu material escolar esse ano Eu quero tudo neon Até minha etiqueta vai ser neon, gente Uma neon Um arquiteto rosa neon Um apontador neon Um apontador neon rosa Gente, tem mais material escolar no vídeo Que é... abrindo os presentes de Natal Tá vendo? Muito material escolar Assiste lá É... também ganhei Essas duas borrachinhas Uma de unicórnio E uma de arco-íris Né? Esse estágio aqui Super fofo Olha só, gente Eu botei umas coisas dentro Pra ficar meio cheio Mas, ó Ele é todo colorido Com glitter de arco-íris Também Esse kit aqui Que é muito lindo Olha só, gente Ele é da Schneider Ele... ó Vou pegar um aqui pra vocês Deixa eu pegar essa Olha a pontinha dela Como é bem fininha Ela é gel? Em gel, é? Não, não é em gel Não é em gel Ponta fina, né? É... 0.4 Mais fina que a... Que a... Está bem, gente Também tem... Esse caderno aqui, ó De desenho Na minha escola Sempre eles pedem E a gente quase não usa Então, bom saber disso Tô gastando dinheiro à toa, né? Cartografia e desenho Ele tem, ó A folha normal Não vendo Não tão enfeitada E os dados pessoais E também O meu planner 2020 Olha só, gente De galáxia E você vendo assim De cima É todo holográfico Olha só que legal, gente Tem aqui A faixinha pra colocar Os papéis Tem adesivo Eu escrevi aqui Meu nome Tem várias coisas Ó É que começa, ó Janeiro Pra você se organizar É super legal Tem até, ó O final do ano É super legal Eu adorei, gente Então Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já deixe o seu Super like Se inscreva aqui embaixo No meu canal E ative o sininho Das notificações Pra receber todos Os vídeos novos Aqui do canal Então Um beijo pra vocês E tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri